Opa porra, pegaram o caralho todos hoje. Vamos vascaínos, nós temos que acreditar sempre, o Vasco é o time da virada. Juntos, nós vamos chegar lá. Valeu. Reteste pra cardíaco, haja coração, já vem os caras de novo. É galera, a energia aqui tá renovada, graças a Deus aí o Vasco venceu. Eu peguei essa mania de coçar o peito desde ontem, porque foi muito que eu fiz aqui ontem. Beleza? Seja bem-vindo aí ao canal Futebolaço. Eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia. Tá feliz aí, irmão? Senta o dedão no like aí que ajuda a gente bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. E segue a gente também lá no Instagram. E hoje, a rodada encerra, 9h30 da noite. Tem quem? Tem cruzeiro no Mineirão contra o Ituano. Você aí que gosta do Vasco e se amarra na união sinistra entre Vasco, Atlético e Palmeiras, você vai ter que virar cruzeirense aí por duas rodadas. O Cruzeiro pega o Ituano agora e na rodada que vem o Esporte. E o Esporte na outra rodada pega o Vasco. Então, o desempenho do Cruzeiro nessas duas rodadas vai encaminhar bastante o acesso do Vasco, caso o Vasco consiga vencer o novo Horizontino no sábado e em São Januário. Dito isso, hoje é as 9h30 da noite e a rodada encerra entre Cruzeiro e a equipe do Ituano. E você que gosta de aposta esportiva, ó. Bet 7K, meu parceiro. Primeiro depósito, eles dobram o valor. Bônus aí até de R$1.200, indicando o amigo. Tem vintão pra poder apostar. E outra, vocês agora tem o cash out. Você pode encerrar as apostas antes do jogo acabar. O Vasco caindo ontem que tava, porra, mano. Botei 50 no Vasco aí. Vou encerrar aí pra me perder menos. Esse cara ia ter se lascado, porque o Vasco vai virar na reta final, mano. Você pode fazer isso também quando vê que o negócio não vai ajudar muito. Tá ganhando? Ih, mano, tá. O torcedor do Opera ali tá com o cara de que o Vasco vai virar. Ele encerrava antes de acabar o jogo ali. Esse já garantiu uma grana já e não perdia o resultado da partida. Bet 7K, parceiro do canal Votibolaço. O link tá aqui, ó. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, se eu e você e a torcida do Vasco infartou, ou quase infartou, né, Brasil afora aí, vamos agora ver a reação dos jogadores. Primeiro, inclusive, eu vou deixar com vocês numa ordem cronológica aí. O assessor de imprensa do Vasco, o Greg, é flagrado pela transmissão ali do Premiere do Sport TV, com ele vibrando assim, logo assim que termina o jogo. E aí, logo na sequência, vocês vão ver o Quinteiro e o Andrei saindo abraçado, comemorando o Nenê e o Eric. E um depoimento ainda na beira do campo ali, tanto do Alex Teixeira, como também do Bruno Tubarão, desabafando após essa vitória do Vasco. Bruno Tubarão e Alex Teixeira que foram fundamentais pra vitória do Vasco. e eu vou falar mais deles na reta final do vídeo. Confere aí. Vasco! Fora de São Januário! Vamos, porra! Não é segredo. É o time da virada. Aqui é Vasco, porra! Vamos! Vamos, caralho! Vamos, porra! Muito feliz de poder entrar na partida, poder ajudar. Esse grupo maravilhoso, como eu falei. Esse grupo todo merece. Ainda mais a gente que estava sem ganhar fora de casa. Então, a vitória é muito importante pra sequência do campeonato. O próximo jogo, caldeirão lotado, daquele jeito, que a gente possa também vencer dentro de casa e conseguir nosso objetivo o mais rápido possível. Vamos juntos! Muito feliz por ter entrado, ajudado o grupo aí, nessa conquista desses três pontos. Então, como eu falo, o nosso grupo é de guerreiro. Nosso grupo vai lutar até o final pra conseguir nosso excesso. Muito feliz mesmo por esses dois gols. Por isso que eles continuam apoiando nós, lotando o seu januário, e que a gente vai lutar até o final pra esse excesso. Muito feliz, muito feliz por ter entrado, ajudado o grupo aí, nessa conquista desses três pontos. Então, como eu falo, o nosso grupo é de guerreiro. Nosso grupo vai lutar até o final pra conseguir nosso excesso. Muito feliz mesmo por esses dois gols. Por isso que eles continuam apoiando nós, lotando o seu januário, e que a gente vai lutar até o final pra esse excesso. Bom, galera, e agora vamos virar a chavinha aí pra trazer uma informação importante pra vocês. A situação é a seguinte. A Força Jovem, muito provavelmente, já estará na partida agora, de sábado, em São Januário, contra a equipe do Novo Horizontino. Informação quentinha, ó. A lei das anistias às torcidas. Teve uma vitória parcial hoje. Na segunda reunião com o Ministério Público local, foi boa. Mediante apresentação de documentos ao BEP, mais petição à juiz responsável em 48 horas, as punições às torcidas serão suspensas por 60 dias, ou seja, por dois meses, enquanto se firma o novo TAC em base à nova lei. Talvez, talvez, está escrita a matéria já no final de semana. Quem trouxe a informação foi o Carlos Mink, que é quem está responsável por essa situação aí das torcidas. E o companheiro Lucas Pedrosa complementou a informação, ó. A tendência é que a Força Jovem retorne aos estádios no próximo sábado, já contra o Novo Horizontino em São Januário. A princípio, a liberação é de 60 dias. O Vasco tem mais três jogos em casa nessa reta final. O lema que a Força Jovem quer emplacar nessa reta final para subir é Vai ser na marra. Torcida quer mudar a imagem de confusão e recuperar os tempos onde torcer era a prioridade. A tendência é que só faixa e camisas da Força Jovem já estejam liberadas para sábado, pois a bateria ainda precisa estar ajustada com o TAC, TAC é Termo de Ajustamento de Conduta, tá bom? É um contrato que você faz entre as partes aí no que deve uma parte fazer e a outra. Em caso de não cumprimento, qual é a punição? Só para vocês entenderem o que é um TAC. Que é feito pelo Ministério Público e pelo BEP. BEP, se não me engano, é batalhão especializado de policiamento de estádios. É um setor da polícia que ela cuida especificamente de segurança em estádios. Junto às torcidas organizadas do Rio de Janeiro, vamos ver, beleza? Então é isso que está agora nesse momento. Primeira decisão é de que as torcidas poderão voltar por 60 dias, se não tiver nenhuma mudança, até uma regulamentação final. Acredito que esses 60 dias é para ver também um pouco do comportamento das organizadas voltando ao estádio. Gostou da informação? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho muito válido a volta das organizadas, desde que elas façam aquilo que elas fazem de melhor. Que é apoiar o time, fazer uma grande festa e empurrar a torcida. Sonho por um dia ao qual a gente nunca mais veja brigas e pancadarias nos estádios. Ou nos arredores, né? A gente viu a briga feita entre Palmeiras e Cruzeiro recente aí. Que infelizmente as torcidas organizadas ainda se envolvem, beleza? Para finalizar, vamos ouvir agora dois personagens importantes do jogo. Eu trouxe para vocês no começo do vídeo uma fala rápida ali na saída do gramado, mas eu gostaria de destacar primeiro o Alex Teixeira e na sequência o Bruno Tubarão. Falando um pouco do atual momento do time e desse alívio. O Alex Teixeira vai falar o peso que estava nas costas dele e como é que foi o sentimento dele após marcar os gols. Ele vai comentar a participação deles nos três gols, porque para quem não sabe ele vai revelar. Ele que pede o Bruno Tubarão para bater o escanteio e na volta do escanteio e o Tubarão marca o gol. Ele vai desabafar também sobre o atual momento dele no Vasco e também já indicando que vai para a arquibancada torcer para o Vasco, já que ele tomou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Cara, muito feliz, quem sabe lá, quem vê lá no CT todos os dias o trabalho que eu faço. Saber que uma hora Deus ia me abençoar e eu ia conseguir ajudar a equipe com esses três pontos. Acho que eu sou muito feliz e esse grupo aí merece demais. Verdade, acho que quando saiu logo o escanteio eu falei Tubarão, bate lá que tu bate bem e tal, vai botar aqui na área e a gente vai conseguir fazer o gol e deu certo, feliz por ele também, que é um menino batalhador, trabalha diariamente. Acho que feliz por ele e por todo o grupo. Desde o início eu falei, cara, eu vim aqui para ajudar, independente se eu entro entre os 11, se eu entro no segundo tempo, se eu não entro. Acho que o meu espírito de ajudar o Vasco sempre vai prevalecer, então o grupo aí está de parabéns e eu estou muito feliz por isso. Com certeza estarei lá torcendo, acho que o grupo vai fazer uma grande partida e vamos sair com a vitória, se Deus quiser. Para finalizar, Bruno Tubarão foi uma das peças junto ao Marlon Gomes e o Figueiredo, que entraram bem na segunda etapa e ajudaram a vitória do Vasco se concretizar. Eu vou deixar com vocês o Tubarão falando o sentimento pelo resultado, ele vai comentar o lance do gol dele, que é esse pedido do Alex Teixeira para ele bater o escanteio, como foi importante para ele ver o seu companheiro Alex Teixeira começando a deslanchar, inclusive eles chegam praticamente juntos ao clube naquela janela que o Vasco pôde fazer, já que a judicialização da SAF atrapalhou o Vasco trazer reforços com recursos da 777 e também a expectativa para o jogo de sábado em São Januário. Muito bom vencer fora de casa, a gente que já estava um tempo sem vencer fora de casa, fico muito feliz de poder entrar, ajudar esse grupo e como eu falei, essa rapaziada toda merece, desde o começo do ano batalhando muito e graças a Deus voltando a vencer fora de casa, muito importante para a sequência da competição. Estava até brincando com o Teixeira agora, até nisso ele participou do meu gol também, porque ele falou, vai lá bater o escanteio. Nesse que eu bati o escanteio eu já voltei ali para esperar um rebote, quando a bola sobrou já veio rolando ali na medida para eu chapar lá do outro lado, fui feliz no chute e muito feliz de fazer o gol lá contra o Bahia, não deram o gol para mim, foi meio que um bate e rebate, mas eu considero também que o gol foi meu e muito feliz de poder ajudar, agora é seguir nessa sequência aí do campeonato e vencer o próximo jogo. A gente estava conversando, a gente meio que saiu um pouco desse peso, eu falei para ele, falei, cara, não é possível, faltam seis jogos, a gente tem que fazer um gol, tem que ajudar e ele foi feliz, hoje fez logo dois gols e fico muito feliz por ele também. Agora é São Januário, já aproveitar para chamar toda a torcida, lotar o caldeirão, que a gente sabe que dentro de casa a gente, com o apoio da torcida, é o 12º jogador ali, então vamos com tudo para buscar essa vitória em casa. Bom, galera, é isso, que o Alex Seixeira realmente se recupere, vá bem nessas quatro últimas rodadas do Vasco aí no campeonato, e também que o Bruno Tubarão, quem sabe não pode ser essa peça aí que estava faltando no time para essa reta final, se ele jogar o que jogou ontem, vai ajudar bastante. É isso, 1, 2, 3, futebolassos, somos junto família, logo mais aí no final da noite eu chego com mais informações, valeu, fui!